Música Adivinha de quem é essa música? Quem tá cantando? É o conjunto Quarteto 004 E Antônio Carlos Jobim Selo Codil Esta música Não é do Antônio Carlos Jobim É de Baden Paul Paulinho Pinheiro Baden Paul Paulinho Pinheiro Antônio Carlos Jobim Quarteto 004 É um compacto assim raro Pra quem gosta do Antônio Carlos Jobim E música popular brasileira E bossa nova Quem gosta de metal Não vai dar importância né Música 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 Lapinha Antônio Carlos Jobim E Quarteto 004 Música 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 Música